Ei, minha irmã! Hoje tu vai entender tudo sobre permanente afro, mas é tudo mesmo assim, olha, de cabo a rabo. Pega aí, olha, teu café, teu guaraná, teu suco de tangerina, o que você quiser, e vem entender tudo direitinho aqui com a Jana. Muito bem-vinda aqui nesse canal, muito prazer, meu nome é Jana Tambier, sou referente em relaxamento capilar e em cabelos cacheados e crespos com química. Aqui nesse canal tu encontra muito conteúdo sobre o assunto de uma maneira leve, descontraída e o melhor, minha irmã, sem fuleiragem. Então tu fica, se inscreve, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. E o vídeo de hoje é respondendo, né, uma demanda que vocês andam me trazendo há algum tempo sobre o permanente afro. Eu tenho minhas meninas aí que fazem ou que querem fazer ou tem muita dúvida, né, sobre ele e fala, Jana, faz um vídeo pra gente sobre isso, né, pra poder a gente ter um norte, tirar essas dúvidas. Então, o que vocês não me impedem de chorar? Porque a Jana não faz o quê? Sorrindo. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui os tópicos separados bonitinhos. O negócio é o seguinte, eu vou te explicar sobre permanente afro de uma maneira simples, fácil, prática e direitinho pra tu entender. Porque parece bobagem, mas muita gente se confunde com essa técnica, não sabe exatamente qual a base química que é usada, como que é o processo, confunde com relaxamento capilar. Então, eu trouxe esse vídeo, assim, bem organizadinho em tópicos pra que você consiga compreender. Bom, vamos começar com o básico. O que que é permanente afro? Bom, permanente afro é o nome de uma técnica, de um processo químico. É um passo a passo que te dá um resultado específico. Ou seja, tem química. Não tem como fazer a técnica, o passo a passo, o procedimento de permanente afro sem uma química. Você pode encontrar essa mesma técnica com nomes diferentes. Pode ter encaixamento, pode ter desprogressiva, pode ser o próprio permanente afro, pode ser cacheando os cachos, memorização dos cachos. Pode ter nomes diferentes. Mas, se for o procedimento que forma um cacho que não é seu característico, é o tal do permanente afro. E aí, eu vou explicar pra você. A técnica de permanente afro, ela forma, molda um cacho que não é seu característico. O cacho que é moldado por essa técnica, são os cachos através dos acessórios que é utilizado nessa técnica, que é os bigodinhos. Então, eles têm tamanhos diferentes, formas diferentes, que lá você molda, escolhe ali o tamanho e molda ali o cacho que você deseja. Que não é seu. É um cacho que vai ser formado através do acessório. Então, você que quer um cacho que não é seu, que você não nasceu com ele, um cacho moldado, um cacho conforme o tamanho e a escolha que você quer. Então, você vai optar pela técnica de permanente afro. Dito isso, deixa eu explicar pra você qual que é a diferença entre o permanente afro e o relaxamento capilar. Que há essa confusão. Ambos são procedimentos químicos, tá? Só que o permanente afro, como eu expliquei pra você, ele vai formar um cacho que não é seu característico. Um cacho artificial, vamos dizer assim. Já a técnica de relaxamento capilar, ela possibilita moldar, ressaltar e controlar o nível de abertura da sua curvatura característica. Então, você tem lá uma voltinha, um zigue-zague, o que seja, é possível com a técnica de relaxamento capilar, às vezes você juntar esse cabelo, modelar ele e abrir ali, sem chegar ao ponto de alisar. Então, essa é a diferença entre as duas. Quando você fala assim pra mim, Jana, com a técnica de relaxamento capilar, eu consigo cachear o meu cabelo? Aí depende. Se você está falando de organizar, vamos dizer assim, moldar e ressaltar o cacho que você já tem na sua característica de cabelo, a técnica de relaxamento funciona. Agora, você tem um cacho que é pequenininho e você quer um cacho com um modelo grande, tipo aquele babyliss. Aí não, você não vai conseguir com a técnica de relaxamento capilar, você terá que fazer a técnica de permanente afro, escolhendo lá o acessório bigudinho que vai te possibilitar formar esse cacho que não é seu característico. Essa é a maior diferença. Permanente forma um cacho que não é seu, um cacho artificial e relaxamento capilar possibilita você ressaltar sua característica natural, né, característica e controlar ali a abertura. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eu sei que é muito comum na cultura dos salões no Brasil, oferecer a técnica de permanente afro pra cabelos crespos e crespíssimos, com aquele bordão assim, com aquela frase, com aquela frase, né, popular. Ah, o seu cabelo não forma cacho. Mas a gente precisa compreender que existem padrões de cachos completamente diferentes. É que a gente elegeu somente um tipo de padrão de cacho ideal. Então, geralmente, quando você senta, né, na cadeira do profissional, como o profissional não possui conhecimento suficiente, principalmente se a gente está falando de profissional que não trabalha com cabelos afros, o que é triste, porque 70% da população brasileira possui cabelo afro, ele não sabe como lidar com o seu cabelo, ele não sabe como ressaltar o seu potencial do seu cabelo. Então, automaticamente, ele oferece pra você o permanente afro como uma opção pra você ter o seu cacho. E você, claro, por não conhecer também o potencial do seu cabelo e não saber, né, como fazer pra chegar até lá, acaba compreendendo que, talvez, a única saída pra você ver um cacho, uma odulação no seu cabelo, é somente por meio da técnica de permanente afro. E aí, não. Existem casos lindos e maravilhosos, sem química, inclusive, quando aprende a lidar com esse cabelo, né, a finalizar ele, a tratar ele, consegue ressaltar cachos incríveis. E também, a gente tem a técnica aí de relaxamento capilar, que possibilita potencializar isso daí pra quem quer, pra quem deseja, pra facilitar no pentear, facilitar nas finalizações, nas rotinas do dia a dia, né. Aquelas pessoas que demoram, pra ela é difícil, né, passar essa rotina, fazer duas, três horas de rotina de cabelo, ao lavar, desembarassar e definir. O relaxamento capilar vem pra auxiliar e potencializar isso daí, sem que você perca a sua curvatura. Então, é importante compreender as diferenças, conhecer o seu cabelo particularmente, até pra você usar a química, esses procedimentos químicos com o seu aliado. Então, só aí, ressaltando sobre essa cultura que a gente tem dentro dos salões, ou até, talvez, a percepção que você tenha sobre o seu cabelo, e a expectativa que você gera, assim, com o procedimento químico. Jana, qual que é a base química utilizada na técnica de permanente afro? Olha, a base química utilizada é Tioglicolato de Amônia. Essa base química é muito versátil. Ela possibilita você, tanto a relaxar, né, soltar essa curvatura, controlar a abertura, alisar completamente, ou modelar esse cabelo, que é o caso do permanente afro. Somente essa base química que possibilita, vamos dizer assim, essa façanha, que tem essa eficiência de possibilitar, desligar as ligações fortes que você possui no seu cabelo. E quem possui cabelo afro, possui ainda mais essas ligações, porque quanto mais cacheado ou crespo esse cabelo é, mais ligações esse cabelo possui. Tecnicamente, são as ligações de disurfeito. Então, quando você aplica o Tioglicolato, ele solta essas ligações. E fica ali esperando pra você, e aí, minha filha, tu quer fazer o que com esse cabelo? Tu quer relaxar? Tu quer alisar? Tu quer modelar ele? O que você vai fazer? Então, essa base química, especificamente, possibilita essa versatilidade. O que hidróxido não possibilita, o que químicas ácidas como progressivas, botox, também não possibilitam essa versatilidade. Então, nesse procedimento químico, é utilizado o Tioglicolato de amônio. Eita, aqui a gente vai entrar num ponto extremamente importante. Presta atenção, minha filha. Como é feito a técnica de permanente afro? Como que é esse processo, Jana? Isso é muito importante. Vamos lá. A técnica de permanente afro, ele é dois processos e um só. Como assim, Jana? O negócio é o seguinte. Você tem o cabelo cacheado, ou crespo. Vamos dizer assim. Geralmente, é mais crespos e crespíssimos que optam por esse tipo de procedimento, né? Então, o seu cabelo tem um padrão de curvatura. De torção, seja ele cigue-zague, seja ele cachinho miudinho, seja ele cachinho mais ou menos, seja ele frisado. Ele possui um padrão. Então, o que precisa ser feito? A primeira etapa é o profissional senta você, aplica a química do Tioglicolato e desestrutura totalmente esse cabelo. Ou seja, chega a quase alisar ele. Tenta uniformizar ele o máximo possível. Então, você tem quase que um alisamento. Então, essa é a primeira etapa. Feito isso, você entra na segunda etapa, que é modelar. Dentro da opção de permanente afro, a gente tem duas técnicas. A direta e a indireta. Que eu estou traduzindo assim, popularmente, do francês para português. Eu não sei como que é no Brasil, porque eu me formei aqui e eu aprendi, né? Tudo sobre essa técnica aqui na minha formação de fora. Enfim, o que significa? Dependendo do profissional, ele já tem a habilidade de vir com a química. Ele passa a química no seu cabelo. Por quê? Ele, depois de desestruturar, ele meio que dá um enxágue geral no seu cabelo, mas não tira 100% da química e nem neutraliza. A química ainda fica lá agindo. Depois disso, ele senta, você divide o seu cabelo estrategicamente. Existe uma divisão correta do permanente afro para começar a enrolar o bigodinho. Neste momento é que entram essas duas opções de direta ou indireta. A direta é quando o cara já tem a habilidade, ele já conhece o seu cabelo, ele já fez o teste de mecha e ele enrola os bigodinhos muito rápido. Ele está ligado ali que em tanto tempo ele vai terminar. Então, o que ele faz? Ele aplica a química novamente, mais diluída neste momento, já na sua mecha e enrola. E aí, sucessivamente, ele vai continuando fazendo isso até terminar e dar o tempo. E existe a segunda opção, que é ele divide o seu cabelo depois de desestruturar ele inteiro e aí vai enrolando os bigodinhos normal, só vai dividindo e enrolando. Depois que terminou todo enrolado, né? Depois que esse cabelo está inteiro no bigodinho, ele vem com a química também, que é a loção onduladora mais fluida, depositando essa química em cada bigodinho. Então, ele encharca cada bigodinho para que a química penetre. É aí que vem uma coisa muito importante. A loção onduladora é desenvolvida para a técnica de permanente afro, porque quando a química está mais fluida, é mais fácil dela penetrar, né? De encharcar esses bigodinhos com ela, do que a pastosa. Por isso que ela é mais líquida. Mas não se engane, é química do mesmo jeito e não é mais leve. Não é mais leve só porque ela é mais fluida. É química do mesmo jeito, só que em estados diferentes. Então, feito isso, ele vai deixar agir em ambas as técnicas, direta ou indireta, na segunda etapa. E aí, deu tempo, ele enxaga esse cabelo ainda todo no bigodinho, não solta. Lembra que você já tinha passado pela primeira etapa de estruturar. Então, você passou pelo primeiro procedimento químico e depois que ele está enrolado nos bigodinhos com a química agindo, você está na segunda etapa. Segundo procedimento químico, vamos dizer assim. E aí, deu tempo, ele enxaga os bigodinhos, não solta. E aí, vem com o neutralizante do tio glicolato, que é o que fixa essa forma da modelação. E aí, neutraliza inteiro ainda no bigodinho. E aí, só depois, ele leva você para o lavatório e vai soltando bigodinho por bigodinho. E aí, os cachinhos vão se formando. Tu entendeu, minha filha? Que você é dois processos de um só. Ou seja, daqui, tu já consegue compreender a demanda de tratamento deste cabelo. Se você, que só alisa, tem uma demanda, se você, que só relaxa, tem uma demanda, imagine você que praticamente alisa e enrola num só procedimento. Por isso que é importante compreender que cabelos processados com essa técnica não pode se dar o luxo de não saber tratar, de não ter uma rotina de tratamento, de depender só de uma receitinha caseira, de depender só de um creme específico da escala. Precisa-se de uma estratégia de tratamento que corresponde não só a essa demanda do procedimento químico, mas todos os demais fatores, como o seu ambiente, suas práticas capilares, sua saúde interna, sua característica de cabelo. Porque, infelizmente, no Brasil, os profissionais não saem do salão compreendendo que a nossa anatomia capilar de cabelo afro tem uma demanda e uma sensibilidade completamente diferente de um cabelo liso. Porque, infelizmente, a gente só aprende a alisar, meter a química, meter o hidróxido e desestruturar todo esse cabelo. Então, a gente não compreende isso. Quando a gente não tem a base desse conhecimento, a gente também não sabe como tratar esse cabelo, principalmente numa demanda como essa. Jana, e a manutenção do permanente? É feito de quanto tempo? De três em três meses? De dois em dois meses? Quando que é feito e como que é feito? Pois bem, você compreendeu que ele forma um cacho artificial que não é seu característico. Então, logo, ele não segura por muito tempo. É necessário que você remodelle esse cabelo aí pelo menos seis, de cinco a seis meses depois. É, geralmente, o período que é indicado pra você fazer essa manutenção. E aí, como que ela é feita? Você volta no profissional e você refaz completamente todo o processo. Então, toda aquela área que tem química vai receber química totalmente de novo. para que reforce essa modelação e esse cacho segure. Mas, infelizmente, com o tempo, esse cabelo, ele vai ficando mais sensível. Esses cachos tendem a não segurar com os anos e você sente uma demanda. Pode ser que esse cabelo fique mais ralo, as pontas ficam mais fracas por causa desse reprocessamento. E quando isso acontece, tem uma rotina de tratamento estratégica ali junto, aí, de fato, você tem corte químico, um cabelo que não passa da orelha, um cabelo que não passa do ombro. Por isso que quem faz a técnica de permanente afro, o profissional tem que ser muito bom no que ele faz. Você tem que ser muito disciplinada na sua rotina de tratamentos. Você tem que compreender de A a Z as suas necessidades capilares, os produtos que funcionam para você. Tudo bonitinho e ter ali, olha, a disciplina semanal de tratamentos. Inclusive, você precisa investir um pouco mais em produtos mais eficientes. Não, esse cabelo não consegue depender de uma hidratação de maisena. Você pode até usá-la, claro, se você gostar, se você sente que tem uma resposta para você. Mas você não pode depender única e exclusivamente dessa receitinha caseira ou de um produtinho específico. Jana, o que pode e não pode fazer se eu tenho ali? Se eu fiz permanente afro, o que eu posso e eu não posso fazer? Bom, de maneira geral, você tem uma vida de um cabelo com química. Então, você pode usar seus cremes normais, né? Usar, fazer finalizações normais com seus cremes, seu gés, gelatina, não tem problema. Tudo vai depender ali da resposta do seu cabelo, como você finaliza. Sempre lembrando que esse cabelo é mais vulnerável. O que você não pode e não deve fazer? Horas, minha filha, tu tem um caixa artificial. Então, tu não inventa de fazer uma escova e uma chapinha. Porque você vai forçar esse cabelo a desestruturar. Ele já possui essa dificuldade de se restabelecer, de ficar ali com aquele caixa fixo. Tudo que você faz é tentar manter. Então, de maneira alguma, é inteligente que você venha fazendo escova um mês depois, dois meses depois, ou durante esse processo. Porque você vai incentivar esse cabelo. Além de danificá-lo, você tira aquele efeito que você busca quando você faz o permanente af, que é ter aquele caixa definido. E, Jané, se você pudesse falar pra gente os pós e os contras dessa técnica, na sua visão profissional, de maneira geral, da experiência que você tem. Eu tenho aí dois aspectos pra trazer pra você, tá? Primeiro aspecto é o pós, né? É o que seria de benéfico, vamos dizer assim. Porque depende da visão da pessoa, depende do que a pessoa busca. Eu diria que é legal essa técnica pra aquelas pessoas que ela conhece o cabelo dela, ela tem ali um padrão de curvatura, mas ela quer o outro. Ela quer um que ela pode escolher, ela tá ciente do processo, ela tá ciente da demanda, mas ela quer escolher um caixa que não é dela e ela tem direito disso. Legal. Essa é a técnica pra você. Ah, eu quero uma definição específica, mais cacheada, mais, sei lá, aberta. Aí sim, é indicado pra você. Eu acho legal, eu acho bacana quando a pessoa tem todo o conhecimento ali do que envolve esse procedimento. Inclusive, tem pessoas que têm resultados incríveis com permanente af, que já usa há muito tempo. Então, eu acho super válido. Agora, os contras. Como qualquer procedimento químico e não é exclusivo do permanente afro, a demanda é de tratamento, né, minha filha? Só que, comparando com outros procedimentos químicos, o permanente afro fica ali coladinho com a descoloração. A demanda é grande. Tu tem que, minha filha, ser disciplinada. Não pode fazer escova, não pode fazer chapinha. Então, é aquelas renúncias, é essa escolha. Sabe aquele... As guerras que você escolhe batalhar? Então, é aquilo. Então, eu acho que é mais sobre essa questão. Eu acho que isso é muito individual. Por isso que eu acho importante trazer pra vocês a explicação direitinho sobre o procedimento pra que vocês coloquem na balança ali o que seria interessante pra você. Se você acha válido pra você, se você acha interessante testar, se você tá pré-disposta àquilo, se você é disciplinada. E aí, você escolhe o que é melhor pra você. E não tem forma melhor de você escolher o que é melhor pra você quando você tem informação, conhecimento sobre você e os procedimentos químicos. Pronto, minha filha. Eu te contei tudo sobre o permanente afro, todas as coisas importantes e principais pra você que já usa, pra você que deseja, pra você que tinha dúvida, era confusa sobre isso. Trouxe aqui um vídeo um pouquinho mais extenso, mas com todas as informações essenciais pra você. Me conta. Tu faz permanente afro? Já fez? Conta pra gente aí a sua experiência. Se você faz, se você tem umas dicas interessantes pra gente, comenta aqui embaixo pra gente poder o quê? Incintrosar e trocar aí experiências. Se tu não quiser comentar nada, mas apoia o meu trabalho, tá contente, gostou do vídeo, deixa um like e comenta aquele emoji do coração. E já clica aí no botão de compartilhar e te manda aí, minha filha. Não segura essa informação pra você. Passa pra sua mãe, pras suas tias, manda no grupo do WhatsApp das amigas ou pra um amigo seu profissional que também tem dúvida e tá começando agora pra auxiliar ele também, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, minha irmã. Tchau! 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 Tchau!